Foi mal trocar nosso arroz com feijão pela comida pronta. Nos últimos 10 anos, com a presença maior de produtos ultraprocessados na lista do supermercado, o Brasil seguiu por um caminho pouco saudável. Nessa década, o sobrepeso e a obesidade passaram a ser a principal causa evitável de câncer no Brasil. A última pesquisa nacional de saúde também mostrou que mais da metade da população com mais de 18 anos está acima do peso e 20% são obesos. Dados do Ministério da Saúde indicam que entre 2006 e 2015, a obesidade e o sobrepeso aumentaram radicalmente em todas as camadas da população. E não adianta adotar dietas de ocasião. Para ter um peso adequado, o melhor é a reeducação alimentar, a prática regular de atividade física e a adoção de hábitos de vida saudável. Devagar e sempre é o melhor caminho. Troque alimentos ultraprocessados pelos naturais ou minimamente processados. Em vez de biscoito recheado, prefira frutas da estação. Tente não adoçar o café ou reduzir o açúcar ao mínimo. Use ervas para temperar e reduz o sal. Se precisar de incentivo e apoio de um profissional de saúde, procure uma unidade básica de saúde.